Hoje é o Dia do Soldado e para comemorar este 25 de agosto, o Exército Brasileiro prestou homenagem ao Duque de Caxias. Na tela. A comemoração do Dia do Soldado foi marcada pela formatura de mais de 600 recrutas incorporados no serviço militar em março deste ano. A solenidade foi aberta com o desfile da tropa e a apresentação do comandante do primeiro grupo de engenharia, o general Márcio Veloso Guimarães. É importante fazermos reflexões sobre a importância do nosso Exército, atuante do norte a sul do país, leste a oeste, no Pampa, na Caatinga, na Amazônia e no Nordeste. Durante a formatura, os alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva e os recrutas fizeram um juramento solene de defender a pátria perante a bandeira nacional, assistido por familiares e alunos de escolas públicas. O dia também rendeu homenagens aos 208 anos do patrono e militar Duque de Caxias, assim como a entrega de condecorações àqueles que cumprem com a missão de servir a pátria com honra e dignidade. Nesse momento, a gente reverencia o nosso patrono. Caxias foi um militar que atuou no século XIX em campanhas internas e externas do nosso país. Então, a par da sua carreira brilhante como militar, ele nas campanhas que executou, tanto dentro como fora do país, sempre teve o espírito conciliador. A solenidade de formatura contou com a participação de diversas organizações militares, como o primeiro grupamento de engenharia, o 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado e o 15º Batalhão de Infantaria Motorizada. Esquerda, mover!